A gente trabalhou muito aqui na Baixada É o seguinte, obrigado É o seguinte Não vou entrar em detalhes de nomes Que parece que eu estava promovendo A gente sempre teve nos municípios da Baixada Pessoas ligadas à violência Como gestores, como prefeitos Em alguns municípios Mais recentemente Elegemos pessoas, a população Mais progressistas mas mais, outras menos. Quando essas pessoas saíram do governo e voltou com as pessoas, não ligadas simplesmente à questão da violência, mas com uma gestão mais desqualificada, mais corrupta, mais escandalosa, a população já se digna, ela que já se criou, esse é o conceito que a gente trabalha, nessa ideia de cultura de direitos. Existe uma ideia de cultura de violência, ali você pode ser violento. A gente quer trabalhar, e aí é uma luta para muitos anos, que a pessoa se fique indignada e tenha o direito como uma cultura pessoal. Não, você não pode, ontem à noite, por exemplo, foi abordado por policiais, o cara não sombra o carro, corte o carro aí, porra! Quando eu saí do carro com a postura, eu sabia muito bem dos meus direitos, sem ser ofensivo e tal, você já vem com os caras que tomaram a postura diferente. Opa, pera aí! E eu tinha acabado de sair de uma comunidade, eu tinha passado, tinha uma pessoa de uma favela, perto do aeroporto, perto da Rio de Janeiro, da Vila do João, e aí eu falei, senhoras, eu raramente sou parado, por que você me parado? Ah, não, você saiu ali no ponto de venda de drogas. Eu falei, tudo bem, eu falei, deixa uma senhora e uma criança ali, macarona que eu dei, né? Então, essa ideia da... muda a cultura do local, muda, você deve rodar muito mais do que eu, conhecer com estruturas diferentes, você chega no local, eu trabalhei como diplomata, ele falava que na África, em alguns lugares, que ele teve missões lá, que o fato do assassinato à plena luz do dia, por uma gente pública, é uma coisa que ninguém se espantava. Aqui no Rio, em algumas comunidades, isso aconteceu e acontece. Mas quando você muda essa cultura, ah, o cara que assassinou, ele foi preso, né? E depois voltar de novo esse modo, os operantes das polícias, eu tenho o entendimento que a população vai se indignar mais, vai cobrar mais, não só os movimentos, os movimentos são muito pequenos diante dessa máquina toda. E aí E aí E aí E aí